Muito bem, eu sou o Lucas e eu tava com muita saudade de gravar vídeo usando o saco mágico de brinquedos! Basicamente, dentro desse saco aqui tem um monte de brinquedo surpresa do Mario. São vários brinquedos dos jogos da Nintendo e eu vou abrir aqui hoje e mostrar tudo pra vocês. Aqui dentro também tem uma caixa misteriosa do Super Mario de 200 reais. E dentro dessa caixa do Super Mario pode vir algumas coisas raras que podem valer muito dinheiro. Chegou a hora da gente se divertir muito pra descobrir quais brinquedos tem aqui dentro. Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Ah, inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! E abrir um monte de brinquedo surpresa também. Já vou pegar um aqui, Luiz. Ai, meu Deus. Olha o tamanho desse brinquedo aqui, Luiz. Olha que caixa gigante! Deixa eu pegar aqui pra ver o que que é. Um, dois, três e... Brinquedo surpresa ativar! Uou! É do Zelda, Luiz! É do videogame Zelda! Mas o que que é isso? Luiz! É o quê? É o Mark Flecha do Zelda original! Olha isso, tem até a flecha do Zelda aqui, olha! Eita, vai quebrar! Acho que eu já fiz besteirinha com a flecha do Zelda. Será que ela é torta assim mesmo? Vamos abrir aqui com cuidado, Luiz. Vamos tentar consertar aqui, olha. Agora tá retinha, não tá? Vamos abrir agora o arco e flecha do Link! O meu personagem preferido do videogame Zelda! Muito bem, gente! Esse é o arco e flecha do Link, personagem do Zelda! E agora chegou o momento, Luiz. Vamos se transformar no Link? Vamos! Chegou a hora de ver se esse arco e flecha do Link realmente funciona. Vamos testar a flecha aqui. Um, dois, três e... Uou! Ela aprende de verdade! Uou! Uou! Que legal! E agora? Ô, Lucas, isso é o arco! Desde o começo eu já sabia disso. Por que você não me avisou antes, Luiz? Por que eu não vi? Vamos testar esse brinquedo do Zelda agora! Muito bem, gente! Chegou a hora de dar uma flechada incrível! Olha como é que eu tenho mira, Luiz! Um... Uou! Olha o arco e flecha como é que ele entorta! Aqui, olha a parte de baixo aqui, ó! Uou! Um, dois, três e... Vai! Uou! O senhor é de verdade, Luiz! Luiz, começamos o vídeo muito bem! Porque o primeiro brinquedo da Nintendo é muito legal! E eu quero mais, Luiz! Quer mais? Eu quero mais! Eu quero encontrar aquela caixa surpresa de 200 reais! Tô sentindo alguma coisa aqui! O que será isso? Um, dois, três e... Uou! Brinquedo surpresa do Super Mario, Luiz! E pelo que eu tô vendo aqui, olha... Pode vir qualquer personagem do Mario! Pode vir a princesa Peach! Pode vir o Yoshi! Pode vir o Toad! Ou até mesmo o próprio Mario, Luiz! Vamos abrir esse brinquedo agora! Será que a gente vai ter sorte e vai tirar o Mario de primeira? Eu tô muito curioso! E, gente, se vocês gostam de vídeo de brinquedo e de vídeo de brinquedo da Nintendo, com videogames da Nintendo, deixa o like nesse vídeo aqui pra eu saber! Eu preciso muito do apoio de vocês! E a melhor forma de vocês apoiarem o vídeo é deixando o legal aqui no vídeo! Beleza? Já deixaram o legal? Já deixou o seu legal no vídeo, Luiz? Fechei! Então chegou o grande momento! Vamos abrir o brinquedo surpresa do Super Mario agora! Muito bem, gente! Já tô colocando a mão aqui dentro do brinquedo! Luiz, eu não vou nem olhar, tá? Eu quero que seja ou o Mario ou a Peach ou o Yoshi, tá bom? Tá! Um, dois, três e... Qual que é, Luiz? Uou! Qual que é, Luiz? Uou, é bem raro! É raro? Uou! Ai, quem é, quem é, Luiz? Lucas, quem é? Olha! Quem é, Luiz? É raro? Mario! Tem certeza que é raro? Absoluta? Sim! Cadê? Uou! Ué! Ô, Lucas! Ganhei um plástico! Ô, Lucas! Veio faltando brinquedo, Luiz! Veio faltando brinquedo! Fui enganado, Luiz! Lucas, tá na mesa! Na mesa? Desde o começo eu já sabia disso! Tá na mesa, Luiz! Tiramos o Mario! O mais raro de todos! E olha isso, Luiz! É um chaveiro pra botar na mochila! Imagina eu na escola, a onda que eu vou tirar com os meus amigos com esse chaveiro do Mario incrível! Que escola, Lucas? Que? Que escola? Leva pra faculdade! Eu não faço faculdade também! Já sei! Vou levar pra turnê de shows! Vou colocar esse chaveiro na minha mala que eu uso pra viajar pra fazer os shows! E se você quer garantir o seu ingresso no meu show pra me encontrar pessoalmente, é só entrar no site que tá aqui na descrição! Eu vou colocar também na descrição desse vídeo todas as cidades com os horários e com os locais que eu vou fazer show! A agenda de abril é essa daqui e a agenda de maio é essa daqui! Corre pra garantir o seu ingresso porque a maioria das sessões já esgotaram, sabia Luiz? A gente tá tendo que abrir sessão extra, então corre, fala com o seu papai e com a sua mamãe, pede pra sua família e junto com você porque com certeza vai ser o melhor show da sua vida! E vai ser o mais divertido também, porque a gente faz no meu show Gincana do Lucas ao vivo! Faz também uma comida gigante ao vivo! E o mais legal de tudo, a gente escolhe algumas pessoas da plateia pra subirem no palco e brincarem de Gincana do Lucas com a gente! Então garante o seu ingresso agora! Pra vocês terem uma ideia, as duas cidades que eu fiz agora no final de semana passada foi Belém e Manaus, foram duas sessões em cada cidade, Luiz! As duas esgotaram! Sério? Esgotaram com três dias de antecedência, então garante o seu ingresso pra você poder me encontrar, tem que ser o mais rápido possível, porque esse é o meu primeiro show infantil! Então tem muita gente querendo me conhecer pessoalmente, então corre pra entrar no site aqui na descrição, junto com o seu papai e com a sua mamãe e vamos se encontrar ao vivo! E quem sabe você vai ser o escolhido pra subir no palco brincar comigo! E agora sim, Luiz, encontramos um lugar pra eu colocar o meu chaveiro do Mário! Vou abrir mais brinquedo, Luiz! Vai, abrir! Vou abrir mais brinquedo! O que será que vem mais aqui? O saco ainda tá cheio, Luiz! Ainda tem um monte de coisa do Mário aqui! Vamos ver qual vai ser o brinquedo divertido que eu vou tirar agora! Um, dois, três e... Tirei! O que será isso? O que será isso? O que será isso? Uou! Uou! É o boné do Mário, Luiz! Eu amo bonés, Luiz! Eu sei! E esse boné do Mário é do Mário, Luiz! Será que ele usou esse boné no videogame? Eu acho que não, porque ele é um videogame, Luiz! Mas o boné é do Mário! Olha aqui, Luiz! Tá escrito aqui, Super Mário! E é original! Atrás também! Uou! É o boné do Mário oficial, Luiz! Vê se eu tô parecendo com ele agora! Ué! Não entra na minha cabeça? Não entra na minha cabeça, Luiz! Agora vai entrar, que eu deixei ele largo aqui, ó! Uou! Tô parecendo o Mário, Luiz! Tá legal! Tá muito igual, cara! Tá igualzinho? Aham! Que lindo! Eu sempre quis ser o Mário, Luiz! Eu sempre quis ser o Mário! Eu falei pra vocês, acreditem nos seus sonhos! Eu sempre sonhei um dia ser o Mário e hoje eu tô aqui usando o boné do Mário e sendo o Mário! Peraí! Mas o Mário enfrenta um vilão, que é o Bowser! Que é esse monstro feioso aqui! Quer saber, Luiz? Eu não quero ser o Mário mais não! Deixa o Mário ser o Mário, né? Não tem por que a gente ser o Mário, já que tem já o Mário, que já existe o Mário, né? Buguei, não entendi mais nada! Eu prefiro ser o Lucas Neto, herói super foca e aventureiro azul! Mas eu amei o boné do Mário e com certeza eu vou guardar com o maior amor e carinho do mundo! Vou pegar mais um brinquedo aqui, Luiz! Pega aí! Luiz, é duro! Ai, meu Deus do céu! É duro esse brinquedo, Luiz! Ai, meu Deus! É duro esse brinquedo! Será que é um tijolo? Tá parecendo ser uma bola! Olha isso! Uma bola? Uma bola de futebol americano! Ah! Ou quem sabe um ovo de Páscoa do Mário, Luiz! Olha isso! Ô, Lucas! O ovo de chocolate do Super Mário, Luiz! Será? Eu vou abrir aqui! Vamos ver! Ai, deve ser um chocolate maravilhoso! Um, dois, três e... Que delícia esse chocolate! Ô, Lucas! Lucas! Isso daí é... Não tá gostoso esse chocolate, Luiz! Isso daí é um casco de tartaruga! Eu mordi a tartaruguinha? Não, Lucas! Ah, mas tem aquele chocolate de tartaruga! Então deve ser ele mesmo! Vamos ver se é bom! Não, Lucas! Esse chocolate de tartaruga não é muito bom, não, Luiz! Isso daí deve ser um brinquedo de casco de tartaruga do Mário! Sério? Aham! Desde o começo eu já sabia disso! É aquele casco de tartaruga que ele joga pra derrotar os vilões do jogo! Esse que é o problema, Luiz! Às vezes eu fico muito animado! E quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! E quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! É por isso que vocês têm sempre que olhar o que vocês estão colocando na boca antes de comer, tá bom? Vamos ver o que é isso! Será que é um item surpresa também, Luiz? Pode ser um item de colecionador! Ou pode ser só um casco mesmo, né? Será que vem alguma coisa dentro aqui? Vamos ver! Nada, né? Acho que não vem nada dentro, Luiz! É só o casco, Luiz? Tem certeza? Será que é pra brincar com o seu cachorro? Será que isso é um brinquedo de cachorro? Não, mas casco de tartaruga geralmente é duro aqui, olha! Esse é molinho! Esse casco de tartaruga é molinho, Luiz! Pode pegar o casco de tartaruga e bater a cabeça assim à vontade, olha! Que não dói! Não dói, né? Mãe, o casco de tartaruga do Mário me bateu! Aí ela vai tirar o casco de você! Mãe, eu adorei o brinquedo que você me deu de tartaruga do casco do Mário! Mas deu uma dorzinha, Luiz! Eu acho, na verdade, que esse brinquedo aqui é uma bola de casco de tartaruga! Você pode pegar a bola e fazer assim, ó! Acho que fiz uma besteirinha! Muito bem, gente! Até agora vieram um monte de coisas incríveis da Nintendo! Veio do Mário, do Zelda! E agora, Luiz, vou mexer bastante porque eu quero ver o que vai vir! Eu tô muito curioso, Luiz! Peraí, tem alguma coisa aqui! O que é isso? Parece ser um bicho de pelúcia! Será que é uma foca? Será que é uma foca? É um cogumelo gigante, Luiz! Olha isso! Um cogumelo... Não é um cogumelo, Luiz! Não é? É o Toad do Mário de Pelúcia! Olha o tamanho da cabeça dele! Que gigante! É o famoso cabeça de cogumelo! E olha aqui, Luiz! Também pode ser um chaveiro, olha! Vem um negocinho aqui pra você prender na mochila! Ou melhor, você pode pendurar no quarto de brinquedo! É verdade! Eu vou colocar ele no quarto de brinquedo com certeza! Até porque eu adorei esse brinquedo! Ele é fofinho e parece um cogumelo gigante, né, Luiz? Aham! Sabia que eu adoro cogumelo frito? Ô, Lucas, isso não é aquele cogumelo que faz crescer! Não! Não vai comer! Mas pode ser um cogumelo de comida de verdade! Não, não é um cogumelo! Que não é venenoso! E aqueles cogumelos que a gente come de verdade! Lucas! Toad! É uma pelúcia! Mas o cheirinho do Toad é tão bom! Não, Lucas! Só uma mordidinha, Toad! Não fica bravo comigo, não, tá? Pode, Luiz! Não! Nha, manha! O Luiz não tá deixando eu comer o urso de pelúcia! Tinha, o Lucas tinha mordido a pelúcia! Não fala pra ela que eu quero fazer uma besteirinha aqui! Parece ser tão fofinha a carne dele aqui, olha! Mas tá bom, Luiz, eu sei! É uma pelúcia e a gente não pode botar na boca! Mas pode se bater com ela, não pode? Pode! É fofinho, Luiz! Nem dói! O próximo brinquedo, será que dói? Vamos pegar aqui pra gente ver! Um, dois, três e... Uou! É a caixa surpresa! Finalmente tiramos a caixa surpresa de 200 reais! E será que ela dói? Lucas! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Você ganhou a caixa surpresa! Não vai ver o que vem dentro? Mas essa caixa surpresa, a bombona me bateu! Você viu que ela fez assim e me bateu? Você de novo! Ô, Lucas! A caixa surpresa! A surpresa do Mario! Para de se bater com a caixa! Ela que tá me batendo, Luiz! Você viu que ela chegou e fez assim na cabeça? Ô, Lucas! Lucas, caixa surpresa! Mario! Surpresa! Só mais cinco minutinhos! Mas, ô, Lucas! Ele tá batendo com a caixa surpresa! Mamãe! Acho que eu fiz pipi! Ih, eu acho que ele tá sonhando! Ô, Lucas! Por que o chão tá molhado? Tá molhado? Tá molhado e tá quente! Por quê? Ai, meu Deus do céu! Luiz! Espera um minutinho aí que eu já venho, tá? Eu acho que eu tive um sonho! Que eu fiz pipi! Espera aí! Tem nada molhado aqui, Luiz! Para de graça! Olha só, Luiz! A caixa surpresa do Mario pode vir esses produtos aqui, olha! Pode vir algumas moedas raras! Pode vir... Olha isso, Luiz! Parece uma bolsa! É uma lancheira do Told! Será? Pode vir também uma toca do Mario! E também pode vir um cubo mágico do Mario! Tá preparado, Luiz? Finalmente chegou a hora de abrir a caixa do Super Mario de 200 reais! Vamos mexer pra ver o que pode ser! Tá cheia! O que você acha que tem aqui, Luiz? Faça seu palpite! Eu acho que deve ser a toca! Ou então tudo junto! Tudo junto? Talvez! Imagina! Eu acho que são as moedas colecionáveis e raras! Vamos abrir finalmente a caixa surpresa de 200 reais do Super Mario! Muito bem, gente! Chegou o momento mais esperado do vídeo! Tá preparado, Luiz? Eu não sei nem como é que abre essa caixa misteriosa! Meu Deus do céu! Uou! É por aqui, Luiz! É por aqui, Luiz! Eu tô com muito medo de ser uma coisa muito rara e eu ficar muito feliz! Sabe por quê? Por quê? Porque quando eu fico muito feliz, eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado, Luiz! E eu não quero quebrar esse brinquedo maravilhoso! Eu preciso me controlar, não é, Luiz? Vai, se controla! Pra eu me controlar, sabe o que eu vou ter que fazer? Ah! A foca! 1, 2, 3 e... E agora que eu me controlei, chegou a hora de você aí de casa se controlar também! Faz a foca, todo mundo! Se você fez a foca, parabéns! Você vive um mundo de fantasias e de aventuras! E tá curtindo o vídeo junto aqui comigo, usando toda a sua imaginação! E agora eu vou abrir, Luiz! Vamos lá, vai! 1, 2, 3 e... O que que é, Luiz? Lucas! O que que é, Luiz? É a luxeira! Veio tudo! Veio tudo! Aqui veio um monte de coisa, Luiz! Uma coisa aqui! Outra coisa aqui! Outra coisa aqui! Outra coisa aqui! Outra coisa aqui! Outra... Luiz! 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 Gente! Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar! Gente! Eu não tô acreditando nisso! Olha a quantidade de coisa que veio dentro dessa caixa! Não dá nem pra acreditar, né, Luiz? A caixa custou 200 reais! Eu comprei lá nos Estados Unidos e olha quanta coisa veio! Com certeza vale muito a pena! Olha essa lancheira aqui, Luiz! Olha o meu personagem mágico e raro! É o Toad, Luiz! Olha que fofinho! Ô, Luiz! O quê? Não é o Toad! Ué, mas é um cogumelo! É outro cogumelo! É o cogumelo da vida! É o verde, Luiz! O verde é o que dá vida, não é? Eu acho que é! Uou! Tiramos o cogumelo verde da vida! E quando o Mário come o cogumelo, ele ganha uma vida! Entendeu, Luiz? Aham! Pera aí! Quando o Mário come, ele ganha uma vida? Lucas! Lucas, é um brinquedo! Que brinquedo ruim! Tá vendo, gente? Eu falei pra vocês que eu ia acabar fazendo uma besteirinha! Fiquei muito empolgado com esse vídeo aqui! Também, né? Olha a quantidade de coisa que tem aqui pra gente abrir! Mas que sirva de exemplo! Você aí de casa não pode colocar os brinquedos na boca! Porque senão vai ficar com esse gosto ruim que eu tô sentindo aqui! Mas eu vou abrir as outras coisas aqui, Luiz! Eu não acredito que na caixa vieram todos os itens, Luiz! Eu não tô acreditando nisso! Olha só a toca do Mário! Vamos colocar? Uou! Uou! Sou o Mário, Luiz! Igualzinho! Sou o Mário, Luiz! Parece que vem uma outra caixa misteriosa! Será que vem mais itens? Será que vem mais todos esses itens de novo aqui dentro? Pra caber é meio difícil! Mas pode ser em miniatura, né, Luiz? Vamos ver! Pode ser pequenininho os itens! Vamos abrir aqui pra gente ver! Uou, Luiz! Olha essa caixa aqui misteriosa! Uou! O que será que vem dentro dela? Tá preparado pra abrir? Tô! Um, dois, três e... Uou! Olha isso, Luiz! O que que é isso? Uou! Ô, Lucas! Ué, não tem nada dentro? Ô, Lucas! Hã? Isso é pra anotar recado! É um bloco de notas? É! Mas eu jurava que era uma caixa com brinquedo dentro! Uou! Agora você pode anotar seus deveres de casa e colar na parede! É, mas eu preferia brinquedos! Bom, já sei o que eu vou fazer com isso! Vou dar pra minha mãe, porque ela sim já é adulta! E ela sim anota um monte de coisas com esses papéis aqui! Olha só, Luiz! É um papel de anotação, tá vendo? Ela sim é adulta e vai usar esses papéis aqui pra anotar várias coisas importantes! Mas você também é adulto! Precisa lembrar, Luiz! Você sabe que eu só sou adulto por fora! Por dentro eu ainda sou uma criança de 5 anos! Eu sempre falo pra vocês que eu sou um adulto com alma de criança! Então eu vou dar isso aqui pra minha mãe e vou abrir esse outro brinquedo aqui! O que será isso, Luiz? Uou! Uou! O que que é isso? É um... é aquele cachecol! É um cachecol do Mário, Luiz! Uou! Pra quando a gente sentir frio, a gente coloca no pescoço assim, olha! E aí dá pra ir até pra Disney com esse cachecol! Dá, Luiz? Porque lá é frio! É frio! Luiz! Ah! Eu já tenho o cachecol! Eu já tenho a toca de frio! Ah! E eu tenho também a minha lancheira! Deixa eu ir pra Disney, Luiz! Agora não! Tem que fazer todo o dever de casa! Mas peraí, você não estuda mais, né? Para de lembrar essas coisas! Que chato! Olha o que eu ganhei aqui! Uma moeda rara do Super Mario, Luiz! Olha aqui! Super Mario número 1! Agora, você querendo ou não, eu vou pra Disney, sabe por quê? Porque essa moeda aqui é muito valiosa e eu consigo comprar toda a minha passagem pra Disney com ela! E eu consigo comprar também um monte de chocolate, Luiz! Uou! E eu consigo comprar também uma casa inteira de doces, Luiz! E eu consigo comprar sabe o quê? Um navio cheio de caramelo! Eu tô rico, Luiz! Ô, Luca, mas e se isso fosse só um brinquedo? A gente compra usando a imaginação! É só usar a imaginação e viver um mundo de aventuras cheio de magia e diversão! E parece que vem mais isso aqui, olha, Luiz! O que é isso? São coisas pra botar na roupa! Aqui! Ah! É adesivo, Luiz! Veio com a estrelinha do Super Mario, veio com o cogumelo do Super Mario Cabeça de Toad e veio também com a vida do Super Mario, Luiz! E pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é pra botar na roupa, não é? Olha só, vou colocar aqui na minha roupa aqui, ó! Vou botar essa aqui aqui, essa daqui aqui e essa daqui aqui! Tô bonito, Luiz? Ficou legal na minha camisa? Se não caísse... Ué, caiu? Acho que não é pra botar na roupa colando assim, não! Eu acho que tem que costurar, né, Luiz? Então vou pedir pra minha mãe costurar e depois no Instagram vou mostrar pra vocês como que ficou! Eu adorei abrir essa caixa misteriosa surpresa! Será que tem mais alguma coisa aqui dentro? Não tem lanche, não! Podia ter um chocolatinho, né, produção? Podia ter botado um chocolatinho aqui dentro pra gente comer, né? Mas, Luiz, tem mais brinquedo aqui, tá? Não acabou, não! Eu vou pegar aqui, vou misturar bem, ó, ó! Uou! Tem mais coisa aqui! Tô falando que eu fui um menino bonzinho, papai noel me deu o saco de presentes dele! Luiz, tem mais dois brinquedos! Luiz, tem mais três brinquedos! Ah, mas você vai pegar tudo! É brinquedo que não acaba mais, eu vou pegar tudo de uma vez só, tá preparado? Um, dois, três e... Uou! Olha isso, Luiz! Ih, são quatro brinquedos! Eu achei que eram três aqui, olha! Um brinquedo aqui, outro brinquedo aqui, outro e outro! Vamos abrir pra ver como que eles são agora! Aquilo ali é uma embalagem, Lucas! O quê? O que você arrancou ali? Um brinquedo... Acho que tá um pouco amassado, né? O outro brinquedo que... Parece ser Slime, Luiz! Uou! Parece ser Slime, Luiz! Splatoon! Splatballs! Eu não conheço isso, você conhece? Não, conheço não! Mas aqui tá dizendo que é da Nintendo, não é? Aham! E veio um outro brinquedo da Nintendo, olha! Esse daqui é uma... É um papelão, uma embalagem! É uma embalagem? Eu não sabia que fazia uma embalagem de brinquedo, não! Como será que brinca disso? Será que é pra fazer gaivota? Aqueles aviõezinhos assim que você faz assim, olha! Olha só! E aí você entorta assim, e aí será que voa? Um, dois, três e... Uou! Acho que não funcionou! O que importa é que vem um outro brinquedo, que é do Super Mario! Vamos abrir agora esses três brinquedos aqui pra gente se divertir muito! Muito bem, gente! Vamos começar por mais uma caixa misteriosa, Luiz! Eu tô adorando esse vídeo porque era uma caixa misteriosa e já tem várias agora coisas misteriosas! Essas aqui são as recompensas que podem vir, olha! Mostra aqui! Pode vir o fantasma, pode vir a bombinha, a Peach e pode vir também, olha, o Mario, o Bowser! Tô começando a ter medo do que deve ter aqui dentro! E o mais legal disso daqui, Luiz, é que é um item pra gente colecionar, não é? Vamos ver! Eu adoro coisas colecionáveis! Vamos abrir aqui! Eita, boa! Acho que ele não tá gostando muito de mim! Vamos abrir aqui, Luiz! Uau! Olha isso! Olha isso, Luiz! Tirei um saco preto! Ué, não tem saco preto aqui! O Lucas! O quê? O Lucas! Não tem saco preto aqui, Luiz! O brinquedo está dentro do saco preto! Aqui dentro? É uma embalagem! É surpresa! Desde o começo eu já sabia disso! É claro que isso aqui é uma embalagem, né, Luiz? É só abrir aqui assim a embalagem, olha, e ver o que que vem de brinquedo! Preparado? Tô! Um, dois, três e... A Pete! Luiz! Tiramos a princesa Pete! A namoradinha do Mário! A namoradinha do Mário! Tá namorando! Tá namorando! Tô falando que eu ainda sou uma criança de 5 anos? Tô até com vergonha! Vamos abrir esse daqui agora pra ver o que que é! Uou! Parece ser um brinquedo legal! Uou! Que gosmento! É um slime, Luiz! Olha isso! Parece que é um slime de algum jogo do Mário, mas eu não conheço esse jogo da Nintendo! Você conhece? O nome do jogo aqui é Splatoon! Não conheço, mas será que é de arremessar na parede, Luiz? Será? Eu tava com muita saudade de gravar vídeo de brinquedo! Um, dois, três e... Uou! Ele colou, Luiz! Uou! Tá descendo só que é isso! Tá descendo sozinho! Olha isso, Luiz! Uou! O negócio desce sozinho de novo! Vai descer sozinho! Olha isso, Luiz! Desce aqui pra minha mão! Desce aqui pra minha mão! Uou! Será que tá vivo? Pra tá mexendo sozinho assim, será que tá vivo? Vamos apertar aqui pra ver! Ui! É gosmento! Mas eu acho que não tá vivo não, né, Luiz? Sabe qual é o problema, Luiz? Esse monstro aqui engoliu a princesa Peach! Ai! E levou pra casa dele! Olha ela aqui dentro, Luiz! Olha a Peach aqui dentro! Me ajudem! Me salvem! Me salvem! Não tem escapatória! O monstro engoliu você, Peach! Só o Mário pode salvar a Peach nesse exato momento, Luiz! O monstro tá levando ela, Luiz! O monstro levou ela pras profundezas da caverna dele! Mário! O mundo precisa de você! Ih, vamos pegar o Mário aqui, Luiz! Você precisa salvar a Peach, Mário! Se prepara! Vai atrás dela agora! Vai, Mário! Acho que ele não tá muito a fim, não! Gente, ele não tá podendo salvar a princesa, sabe por quê? Por quê? Porque isso aqui tudo é lava! Ele precisa construir uma pista de corrida pra poder chegar até a princesa que tá... Olha isso, Luiz! O monstro tá brincando, tá... Ai, tá destruindo ela, Luiz! Mário, constrói a sua pista de corrida agora! Bora! Gente, o Mário fez uma pista! O Mário fez uma pista! Só tá meio torta, né, Mário? Podia ter feito a pista mais reta, né? Olha aqui, Luiz, a pista de corrida do Mário! Ele quer construir outra pista! Ele vai botar aqui, olha... E tá construindo, Luiz! Olha que linda a pista dele! Olha que linda a pista de corrida dele, Luiz! Agora ele consegue atravessar toda essa lava e salvar a princesa Peach! Mário vai salvar a princesa Peach! Um, dois, três e... Uou! Eu não tenho acho! Acho que o Mário é meio burrinho, né? Volta aqui, Mário! Vem voando! Sabe por quê, Luiz? Porque o carrinho do Mário tem asas! Por que você não falou isso desde o começo? Você podia ir voando pela lava! Não precisava construir uma pista, não é, Luiz? E tá indo salvar a princesa Peach! Voando, usando a pista! E chegou no monstro, Luiz! E agora, Mário, você precisa vencer o monstro! Mário, você nunca vai salvar a princesa Peach! Sabe por quê? Por quê? Porque ele vai engolir o Mário também, Luiz! Luiz, ele engoliu o Mário junto, Luiz! Luiz, ajuda o Mário, Luiz! Luiz, ele engoliu o Mário, Luiz! Taca o casco nele! Eu não acredito! Cadê o casco de tartaruga? Tá aqui! E daqui que eu salvo ele! Larga o Mário agora! Eu acho que ele largou! Ele largou! O único problema, Luiz, é que a Peach e o Mário voaram juntos! Gente, eu não acredito que eu esmaguei o Mário junto com a Peach! Mário, me desculpa! Eu não quis ser tão bruto assim! Lucas! Eu sou muito desastrado, Luiz! Lucas! Para que voltou! Sempre que eu fico feliz, eu fico muito animado e muito animado! Eu fico muito desastrado! Ô, Lucas! Lucas, olha quem voltou na mesa! Eu só quis salvar o Mário e a Peach! Lucas! O que foi, Luiz? Olha para a mesa quem voltou! Quem voltou? Olha para a mesa! Mário! É você! Peach! É você também, Luiz! Com certeza! Quando eu dei o golpe com o casco, o Mário, antes de cair no penhasco, começou a voar e salvou a princesa Peach com o carrinho voador dele! Vocês fazem o casal mais bonito do mundo! Só perde para mim e para a Tayane, né? Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um Abrindo Brinquedos aqui no canal! Eu estava com muita saudade de gravar esse vídeo aqui para vocês e eu adorei todos esses brinquedos aqui da Nintendo! Eu amo Super Mario, eu amo Zelda, eu amo jogar videogame! Se você também gosta, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal agora! Volta aqui amanhã, 7 horas da noite, porque vai ter um vídeo novo, especial para você! O resultado do vídeo de hoje foi incrível! A caixa misteriosa veio cheio de coisas surpreendentes! Mostra esse vídeo aqui para todos os seus amigos, todos os amigos que amam Super Mario, que amam videogame, compartilha com todo mundo, porque com certeza eles vão amar conhecer esse vídeo aqui! Então mostra para os amigos da escola, para os amigos do Play, para os amigos da rua e vamos todo mundo se inscrever aqui no canal do Lucas, porque quando eu chegar na meta de 15 milhões de inscritos, eu vou tirar toda a minha barba, Luigi! É o vídeo de desafio de 15 milhões de inscritos! Muito bem, eu sou o Lucas, espero você no próximo vídeo, valeu! Amei, grava Mario! A gosma! Sai daqui! É um brinquedo, Lucas! Às vezes eu uso muito a minha imaginação! Amei! E aí